Bom dia galera, chique show, aqui é o matuto da cidade, só no registro, coisinha mais linda e esses dois galinhos aqui foram raça lá de casa, dei para um amigo aí, eles estão aqui eles são dessa casa aqui, coisinha mais linda, eu tenho um galinizé chamado Chiquinho, ele era crista de serra, mas os filhos, ele era crista de nós, mas os filhos nasciam tudo crista de serra eu acho que eles passam por aquele buraco, vamos ver veja bem linda o branquinho a galinha que bonitinha, pintadinha coisinha mais linda o branquinho não tem para ninguém o bichinho é bonitinho veja que eles tem um rabinho meio escurinho mostrando que não é raça de branco né coisinha mais linda o bichinho é bonitinho demais o bichinho é bonitinho andando um pouco para cá já tem outra camadinha o bichinho é bonitinho é bonitinho show de bola eu nem tinha ideia de gravar mais eu não tinha ideia de gravar mais essa aqui foi a franguinha que eu soltei aqui esse cara aqui é bom para arrumar pescoço pelado já tem outro pescoço pelado aqui, da outra vez que eu vim não tinha esse pescoço branco aqui esses galinhas já não tinha da outra vez que eu vim aqui tem até um carretão aqui antigo e aí o galinho barbado e aí e aí é, galinha é bonita demais terminar com essa imagem aqui é isso aí galera, show de bola e aí e aí e aí